Esta relva está cortadinha Isto é tão difícil gostar de tantos Boa! Olhe para o tempo do Jovinazzi Vá Vettel, vá Vettel, vá Vettel, vá Vettel Oh, coitadinho Conseguiu Boa, Sainz Deixa eu ver o Ricardo, só para as estatísticas O Clerco e os ferrais estão aqui Boa! Ah, mas ele já levantou no último setor porque sabia que já tinha passado Ah, ok, foi aqui Aquele fundo Mas também é Jesus, não é? Ele com umas palavrinhas de oração Recupera aquilo tudo Ui, eu acho o Pé Vettel não saírem arriscado Uh, só décimo Boa! Ah, Dio Uh! 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 Não, não tirou nada o lando, lando 10 décimas. Grande tempo, Douras. É, por si, São Paulo, 16 de julho. É os imigrantes a chegar, tia, à fronteira. 6 décimos. Boa. Boa. Vamos ver todos. Boa, Bottas. Boa, Hilda. Foi um melhor, não. Coisa de bom, tio. Não melhorou? Não atira a tempo dele. Calma, calma. Olha o que eu vou fazer de tão giro. Oh, parece que ganharam um grande prévio. Está ganhando. Se mexe comigo. Get in there, Louis. Vai ser decidida a primeira curva. Olha para a saída do perco. Está a pena. Oh, 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 oh. Oh, bolas. Oh, é muita poeira. Foi. Foi a poeira. Ele gosta da Ivete Sangalo. Cuidado, cuidado. Ah, boa. A raio de parta defendeu-se bem. Espera, eu estou toda baralhadinha da minha cabeça. Olha, eu estava... O Alon... O Alon... Como é que o Alonso passou 5? 5... Eu pensava que era o Russell à frente. 6 lugares. Está de médio. Está de macios. Mas... Pois. Olha, o Alonso... Olha... Foi por fora... Eu acho que ali o Alonso já acarraçou mal. E o Alonso é o herói da primeira volta. Desculpa. Ah! Ah, o Russell to cause... Oh, sai, não sei o que é. O que é que sai? Se é o Mazepino. Uh! Foram os dois, já. Ai, o Alonso mexe-se muito! Ah! Que mal! Alonso não se vai querer continuar. A verdade é a maneira que estava a perder. Ah! Ah! Ui! Não! Não! Ah! 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 Ai, oh! Ai, o Alonso já conseguiu passar o... A volta mais rápida. Mas eu acho que eles não ganham pontos aqui, tio. Só amanhã ganham pontos pela volta mais rápida. Olha, tio, mas olha que os pneus deste estão melhor que os pneus dos da frente. Tenta. Outra vez! Não, não, não! Não! Não, 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 não! Calma! Calma! Não! Não! Ele tentou, tentou! Mas tenta! Não desiste já! Olha! 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 Olha o clerc, olha o clerc terceiro! Calma! Calma, calma, calma! Calma que ele não vai deixar de fugir! Olha! Tenta! Olha! 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 Calma! O outro vai! Quem é com a tia? O outro também está muito bom! Ele também está muito bom, tia! Olha o clerc a pressionar! Ai, 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 ai! NÃO! 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 Vai ver se dá uma tia! Ai, um estourão! Eu amei! Ai, ele está bem! Ele não está bem! Ele não está bem! Ele não está bem! Não! Foi só... Ai! Como é que ele seguiu? Não! Ele não está bem! Ele não está bem! Mas o Hamilton está lá! Não está! O Hamilton está em segundo! Ele não está bem! Não está bem! Ele se forçou! Isto é o que está a dizer! Está a dizer pensar que ia acontecer nós dois! Mas não é que você só ia! Mas eu pensava que ele tinha levado o Hamilton também! Nas primeiras imagens! Mas deixa eu ver! Ai! Bandeira vermelha! Por causa da barreira! Tem que defender! Ah, não! Tocou! 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 Olha! Oh tio! Viste o pneu a sair? Isto não é normal o pneu sair assim! Mas ó! Foi um rush incidente! Ah, eu sei! Foi mesmo no topo onde ele bateu! Foi um rush incidente! E isto vai levar 5 segundos de penalização! Anda! Anda Lando! Anda Lando! Olha o Landito! Calma! Volta aqui! Pois! Boa Ricardo! Olha o Alonso! Ah! Ah! Betel! Betelzinho! Como foi que saiu? Como foi que saiu? Por Betel! Como foi? Ele saiu mas vai outra vez! Vai! Vai para o último! Mas quem era? É o Betel! Olha o Alonso e o Ricardo! Boa! Time penalty! Time penalty! Deixe-se! O poder da argumentação do Christian Horner é bom! Deixa eu ver o Betel! Oh Betel! Não estava lá ninguém para te rolar Betel! Não! Fica aqui! Não, 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 não! Estão a parar? Não, 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 não! Ai, contadinho! O que eu não tenho? É o motor que está a parar! O que não é? Tudo a clerca! Ele que liga para Maranello já! Para lhe darem um bocadinho de energia! E potência! Está interessante! A gente não pensou que fosse um Ferrari dar a luta ao Hamilton! Lá anda uma boa paragem! 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 Uma má paragem! Pronto! Perdeu aqui o pódio! Ah! Tem todos os problemas! Não! O que é que está com você pelas pessoas? Está? Está? Eu pus no bingo! Matei mortas! Ah! Uma carinha! Olha eu! É assim! Deixa passar o Luis! Não! É assim! Não lutes! O que ele disse não foi deixar passar! Não lutes com o Hamilton! Não lutes com o Hamilton! Não lutes com o Hamilton! Primeiro vão começar é... Uff! Olha foi! Vai em câmera lenta! Não foi! Anda carago! Anda vai! Ai! Não! Eu fui no cão! Eu sei o nome! Pronto! Uff! Agora sim!